Rádio CREA Minas Atendimento Os boletos para o pagamento das anuidades já podem ser gerados a partir do CITAC-MG, Ambiente de Serviços. As anuidades são pagas pelos profissionais e empresas registradas no CREA Minas e que atuam nas áreas de engenharia, agronomia e geossciências. Pelo segundo ano consecutivo, os valores das taxas de anuidade e dos serviços do sistema Confea CREA foram mantidos, conforme as plenárias 1513 e 1514 de 2021. A decisão considera os efeitos da pandemia do coronavírus com impactos financeiros para as empresas e profissionais das engenharias, da agronomia e das geossciências. Para que os valores fossem mantidos, houve um esforço para reduzir as despesas dos conselhos neste cenário de crise, condição que garantiu o equilíbrio necessário para manter as taxas no mesmo patamar de anos anteriores. Apesar da redução das despesas, o CREA Minas conseguiu ampliar os seus resultados e começou o ano de 2021 com serviços 100% online, proporcionando mais segurança, agilidade, flexibilidade e eficiência no atendimento. O valor integral da anuidade pode ser pago com 10% de desconto até 31 de janeiro de 2022, com 5% de desconto até 28 de fevereiro e sem desconto em março de 2022. Caso opte por fazer o pagamento parcelado da anuidade, é preciso clicar em Financeiro, depois em Anuidade, cancelar a guia de pagamento à vista e gerar o boleto de parcelamento. A partir de 1º de abril, serão acrescidos aos valores 20% de multa, 1% de juros ao mês e correção pelo INPC acumulado até o mês do pagamento. Para gerar anuidade no sistema, é preciso estar cadastrado no CITAC. Se você já utiliza os serviços online do Conselho, o CREA Minas vai enviar um e-mail automático em data próxima ao vencimento, como um lembrete.